Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Xe latina, mel e xe leia Xe latina, mel e xe leia Xe latina, mel e xe leia Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Xe latina, mel e xe leia 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 Xe latina, mel e xe leia